Comecei a dançar com a música Enri agarrou minha cintura e me atraiu para ele Deixa comigo, o único que necessita é se deixar levar Ok, me alegra ouvir isso Enri sorriu e me olhou com alegria Está preciosa, obrigado Mas o Corsair está me matando Logo direi um par de coisas a Céófras Para que não pressione tanto a rainha Eu te agradeceria muito Me movi no ritmo da música guiada por Erwin Cheira muito bem Um doce e suave aroma Não pude evitar ficar sem respiração ao sentir seu calor Mas aquilo terminou em seguida E antes que pudesse me dar conta, a música havia parado Nos vemos Ok, até logo Enri afastou sua mão lentamente Me perguntei se me equivocava Ao me sentir Ao me sentir e reagir diante dele ir como se não quisesse me afastar de seu calor Tenho calor Observei como a mãe me abandonava o grande salão E eu saí até o balcão Os dentes se sentem bem Desde o balcão pude ver o pátio e a fonte A luz da lua tinha toda uma cor azul pálido Que misterioso As folhas brilham Cada vez que o vento soprava Cada folha se iluminava Como um lampejo de um vagalume Estou em um mundo da qual não sei nada Me dei conta nesse momento Aquilo não era o mundo ao qual eu estava acostumada Não sei quando poderei voltar Mas a razão de que não estivesse preocupada era provavelmente Megan Escutei uma voz Está muito elegante Por que essa cara? Hein? A voz vinha de baixo Olhei para o pátio Pude distinguir na escuridão Seu brilhante cabelo Cor platinada Não tão alto Ah, certo Sinto muito Sinto Te falar desde aqui Dançar está bem Mas estar junto A sozinha em pública É um pouco problemático Sim Há muitos problemas Durante os compromissos A ninguém se importa Se tem uma aventura Durante o matrimônio Mas estar sozinho Com outro homem Antes de se casar É um grande escândalo Oh, está permitido Ter aventuras? Me sustentei Ao ficar surpresa Não é nada Estranho Entre a classe alta Depois de dar a luz A seu sucessor Ninguém te culpará Por se divertir Escolha uma opção Que estranho Parece problemático Pode ser que deva Ter uma aventura Então eu também Posso ter uma aventura Não seja boba Erro meu olho De uma forma Desgarradora Desde abaixo Tem alguém assim Fez Já te disse Nos criaram Como irmãos Nossa família Era muito antiga E importante Aquele é como se fosse Minha irmã De verdade Assim que prometi Permanecer ao seu lado Tanto como fosse possível Mas depois de se comprometer com o quente A rainha se fechou A rainha se fechou na torre Deixou de me ver E de receber minhas cartas A torre Olhei para longe Desde o balcão Podia ver o mais alto Da torre Junto Justo atrás Do palácio A rainha ficou ali A torre parecia Escura e silenciosa Não parecia Um lugar digno De uma rainha Não sei no que ela pensava Mas me senti traído Traído? Como te disse Me sentia seu irmão maior Se não queria se casar com o quente Devia ter medido Não havia me importado Inclusive se não Quisesse se divertir Se não queria se converter na rainha Não teria me importado Suas decisões Mas em vez de falar comigo Se afastou de mim A lua se refletia Em seus olhos chorosos Desejava que tivesse medido Pensava que acreditava em mim Mas me dei conta De que minha esperança Era só arrogância E ele sorriu Enquanto chorava Oh, entendo Por isso mudou De atitude Quando me nomearam Rainha Não sabia como reagir Estava perplexo Mas ainda assim Estava preocupada Preocupada E vigiou meu quarto Sinto muito Por que se desculpa? Sinto muito Não ser sua rainha Não diga besteiras Parecia frioso Sim, estou preocupada Pela verdadeira rainha Mas não é sua culpa Mas E você É a quem quero proteger agora Não a rainha Que? Oh, não Se pôs nervoso Por um momento E respirou o fundo Como se tivesse tomado Uma decisão Não é a minha rainha Mas É a quem quero proteger Meg Que? Me olhou fixamente Me deu uma volta No coração Coração que penetrava Com um olhar decidido Eu sei É algo imperdoável Isso é uma traição Para ele Mas Não posso ficar Com os braços cruzados E ver como Nossa relação termina Meg Enro Enro Estendeu seus braços Para mim Me escolha Meg Escolha uma opção Escolhê-lo Não posso fazer isso Saltar do balcão A seus braços Eu também Quero estar contigo Enro Agarrei o corrimão Com força Justo como a primeira vez Me decidi E saltei O coelho branco Apareceu do nada E me agarrou No voo Você Me pegou de surpresa Sinto muito Incrível Enro Me abraçou Nas costas do coelho Meg Enro A distância entre ele e eu Diminuiu E o logo Chegou a zero Notei algo suave E quente Tocar meus lábios O corpo Se adormeceu Me esqueci de respirar Por causa dos insaciáveis Doces beijos de Enro Te quero, Meg Fique ao meu lado Eu também Quero estar ao seu lado Me agarrava com força E sentia como se nós Fossemos nos fundir em um Chegamos à mansão de Enro E montado sobre o coelho Meg Selou meus lábios Ao entrar no quarto Com suas mãos Em minhas bochechas Enjoei E perdi o equilíbrio Por termos estado Beijando tanto tempo Ó Sinto muito Levantou E me pôs suavemente Sobre a cama A cama afundou Debaixo Nosso peso E entre os lençóis Pude sentir o doce aroma de Enro Me submeterei a qualquer castigo Mas agora Quero estar contigo Eu também Enro Suas grandes mãos Me acariciaram Desde a maçã do rosto Até o pescoço E se deteram em meus ombros Tenho calor O calor que sentia Da ponta de seus dedos Me fez tremer Se moviam Até as minhas Eita Senti seus dedos Diretamente Sobre minha pele E por fim Pude respirar melhor Mega Ao notar como Desatava o laço Do corso Comecei a tremer Rotei sua respiração Nas bochechas E um beijo No pescoço Aguentei a respiração E pouco a pouco Rodeei com meus braços Rodeei com meus braços